Música Peguei gosto pelas coisas assim, acompanhando meu pai brincando em maracatu. E hoje minha família é quase tudo envolvido com maracatu. Eu sonhei muito em ser caboclo e como eu comecei, como acabou. Eu nunca sonhei de ser mestre em maracatu, mas eu já, acho que meus 14 anos, já cantava algumas coisas assim, não levava a sério, mas já cantava. E quem me botou assim para maracatu foi um verso que, eu até fugindo do português, em vez de eu dizer mês, eu dizia mês, Um verso que eu cheguei no ensaio de maracatu de João Paulo e disse O meu pai é muito aveixado, como minha mãe se casou. Na ilusão do amor, terminei sendo gerado. Fiquei no canto apertado, sem ter calor nem frieza. Sem praticar malvadeza, crime, vingança ou pecado, passei nove meses trancado na prisão da natureza. Aí eu trabalhava no ozinha de asfalto, quando eu desci já estavam os pessoal do faz pena, um caba daquele, cantar um verso daquele, carregando um surrão na costa, rapaz, um caba daquele era para ser mestre. Aí eu fui me empolgando com essa história do povo, isso aí, em vez de empolgação. Aí até hoje, estou babando a peito.